Vocês não precisam de se zangar, não se zanga, a repasse para os dois. Ora bem, os domingos do segundo e do terceiro ano, o ano passado, tiveram aqui na escola uma iniciativa, um jogo que era, lembram-se disto? Sim! Como é que se chamava? Os Super Saudáveis! Vocês, todas as semanas, tinham que comer um determinado alimento no vosso lanche ou no vosso almoço. E quem comesse esse alimento seria o quê? Uma carta! E depois faziam um jogo e faziam uma coleção de cartas. Ora bem, as coisas do ano passado correram tão bem, tão bem, tão bem, que... Vocês sabem quem é quando fazer estas cartas? Foram os senhores. Foi um grupo de senhores, uma organização que se chama a Liga Portuguesa contra o Canter. E eles gostaram tanto da forma que o ministro correu, que este ano mandaram fazer mais cartas. Então temos mais cinco cartas dos Super Saudáveis. Os meninos do segundo e do terceiro ano vão receber, vão contar a vossa coleção. Os do primeiro, que vão começar agora, vão receber as duas primeiras cartas dos Super Saudáveis. Estão aqui. Está cá. As urras, o queijo, a banana, a aveia e as amêndoas. No ano passado fizemos também o rindo, que é este rindo que vamos cantar. E é por isso que hoje, com que vão ser distribuídas as cartas, nos reunimos aqui. Porque ontem foi um dia muito importante, chamado o dia que ele compreu da alimentação e da cozinha saudáveis. Quem é que aqui acha que faz uma alimentação saudável? Quem é que faz uma alimentação saudável? Já foi mais um bocadinho. Ora bem, nós para iniciar este jogo e para vocês receberem as nossas cartas, convidámos também duas entidades que estão aqui e eu vou só deixá-los falar um bocadinho, está bem? Para vocês perceberem o que estão a dizer. Olha, nós temos que fazer silêncio. E se querem fazer barulho, eu ouço pedido. Uma grande salva de palmas para a Câmara Municipal e para a Liga Pobreira do Broteiro. A Câmara é uma grande salva de palmas. A Câmara é uma questão da minha cozinha, uma boa-feira. Muito obrigada, vocês estão mesmo saudáveis de bateram com muita força essas palmas. Muito obrigada. Já vi que estão todos bem dispostos. Eu agradeço desde já o programa de escolas. Aqui há a escola do primeiro ciclo. Sobre a coordenação da professora Alice, que tem uma grande equipa, que são todos os professores desta escola e todos os funcionários. Porque hoje estamos aqui porque há este grande trabalho de equipe, porque todos sensibilizam para os hábitos de alimentação saudável. Já sabemos. O professor Arthur perguntou, vocês são saudáveis porque comem bem, não é? Comem coisas saudáveis, muita fruta, não é verdade? Comem todos os dias fruta. E nós, como parceiros do agrupamento, distribuímos fruta para vocês como vocês sabem. Então, mas essa distribuição da fruta, as frutas frutas comem aqui ao almoço, ao leixo, também deve ser em casa, não é? Também podemos comer em casa, não deve ser só aqui ir à escola. Então eu deixo aqui um desafio. É que há um momento em todos os dias, pode ser? Pode ser? Sim! Está melhor. É perfeito aqui também para fazer um grande reconhecimento ao trabalho que é feito pela Liga Portuguesa contra o Campo. Não só nos hábitos de alimentação saudável, mas também em tudo aquilo que tem efeito pelas pessoas doentes, que têm esta doença. E temos aqui connosco a Dona Luísa e o Sr. Costa, que estão a representar a nossa Liga, o nosso núcleo de Oliveira do Hospital. Eu quero agradecer, em nome da Câmara, em nome do Sr. Presidente da Câmara, todo o trabalho que têm feito, não só a ordem do presidente, da recolha de fundos que recentemente foi feita, ao longo destas últimas semanas. E que Oliveira do Hospital foi mais uma vez muito em comunidade, e com aquilo que pude saber, e agradecer a aproveitar-nos para a comunicação social, para também dirigir para os oliveirenses o nosso agradecimento, em nome da Câmara Municipal, pela forma solidária e como têm ajudado o nosso público na recolha destes fundos. São importantíssimos para a recuperação destas pessoas que necessitam de ajuda para poder não só desenvolver a investigação desta doença, mas também para os poderem ajudar com o seu dia-a-dia, com o seu dia-a-dia, com a grande sua qualidade de vida. E a necessidade de vida que hoje é muito grande é realmente comer bem. Portanto, todos vocês vão comer bem, para serem jovens saudáveis, adultos saudáveis, e serem gente que vai garantir um bom futuro na Oliveira do Hospital. Um grande abraço a todos vocês, como luta e fruta, sejam felizes, está bem? Super saudáveis! Bom dia! Olhem, vir, vás ou poteiro? Parabéns a todos! Vocês gostam de receber as pessoas bem ou mal? Gostam de ser bons anfitriões ou não os anfitriões? Bom! Nós hoje, na nossa casa, na nossa casa, hoje, durante o dia, a escola, temos aqui convidados, e para recebermos bem os convidados, temos que perceber e saber o que é que todos querem de ser. Por isso, vamos fazer um esforço para fazer um bocadinho de silêncio, para ver o que é que todos querem dizer. Sete meninos em campo. Vamos ouvir? Vamos receber bem ou mal as pessoas que cá estão hoje? Bom, então, bem, a seguir ao bem, vem o silêncio, certo? Vamos ouvir a Dona Luísa, está bem? E a seguir cantamos todos. Então, bom dia a todos. Em nome do Grupo de Monetariado Comunitário da Liga Portuguesa contra o Câmbio do Oliveira do Hospital, a nossa gratidão à Câmara Municipal e ao agrupamento das escolas do Oliveira do Hospital, por abraçarem o projeto dos super saudáveis. não será de mais o que é que este modelo pioneiro da Liga Portuguesa contra o Câmbio, que nasceu no âmbito de um grandioso projeto que decorreu na nossa cidade e que muitos de vós participaram. e a focar, para sempre, nas nossas memórias, com muito orgulho, prefiro-me ao Dom Mais Tempo à Muda. Um agradecimento a todos os professores, auxiliares e encargados de educação que na primeira fase dos projetos estiveram disponíveis para participarem nas formações de interno. A vós, meus queridos meninos, estão de parabéns. Já ouvi um pequeno ensaio, sei que vão cantar muito bem e encantar. O vosso hino é lindo. Não se esqueçam que é muito importante fazer uma alimentação saudável, com lanches variados e equilibrados, para serem pessoas saudáveis e para prevenirem muitas doenças. Contamos convosco, com as vossas famílias, para a construção de uma comunidade escolar de super saudáveis, exemplar em Oliveira do Hospitalito. Venhaja por abraçarem esta sala. Vamos então ao nosso hino. Antes que andamos o hino, só mais uma salva de palmas para o professor Daniel, do ano passado escreveu este hino todo. Fez a música e o hino. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá então. A água. A água. O principal, o autor do direito do creche O que foi que estou disponível com os seus poderes Iupi, iupi, ai-ai-ô Somos os super saudáveis, todos os que me dispensais Somos os super saudáveis, todos os que me dispensais E agora vem com muita força. Sobre as palavras, tem que ser. Fazer o chave, tem que ser. O rapido é. No caminhão dos novos vasos, a mania dos naturais. E os filhos pela mãe, o linhão do seu pai. E os homens, somos os personagens do futuro imenso pessoal. Somos os personagens do futuro imenso pessoal. Ok, vamos lá no sul, vamos lá no sul, vamos lá no sul. Os homens, somos os personagens do futuro imenso pessoal. A força nos recebeu, o sangue, o canto da diversão. O bom dia da manhã, o cara é puxar o dia. O bom dia que era o sudo, a saúde e a energia. E os filhos pela mãe, o que nós possamos sentar. Porque nós estamos sempre definidos ao águia de lineará. A imprensa e o contente queremos o dêvul no controle. Ou estamos mais felizes, que é o seu sudo. Usei, usei, usei! Well, usei, 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 useimero. Usei, 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 usei. Usei, 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 usei. Super soldados do futuro indígena especial Somos os super soldados do futuro indígena especial Super soldados, quer crescer Atravizagem, quer crescer Espetimento de um bar, alimentos naturais Escolhidos pela terra, cozinhados pelo ar Yupi, yupi, ai, ai, ô 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 Somos os super soldados do futuro indígena especial Somos os super soldados do futuro indígena especial Aplausos Aplausos Aplausos